Canta, canta passarinho Na palma da minha mão, três dedos tem as linhas, olha-se no caminho pro campo alcançar Ah, não perdi, não tem que chegar, nova dança, mata verde, esperança e circunstâncias Eu vou voar, passarinho, eu vou voar Canta, canta passarinho, canta, canta minutinho, na palma da minha mão Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, quero paz no coração Quero ver você voando, quero ouvir você cantando, na palma da minha mão Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito Você já tá acostumado a ser maltratado, a não ter direitos Bate, bate, bate coração, não me diga e deixe quem quiser falar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar Oi, tum, tum, bate coração, o coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que amor de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, o coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, que amor de amor com muito prazer Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração bobo, coração bola, coração marão, coração santuão A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Coração bobo, coração coração bola, coração marão, coração santuão A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Meu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito Sabo, sabum, sabum, babum, esquisito, batendo dentro do peito Teu coração tá batendo, como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito O coração dos aflitos, pipoca dentro do peito Coração bom, coração bom, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Coração bom, coração, coração bola, coração balão, coração São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Arrocha o nome, puxa-se fora Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo que a norma de coração Bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo que a norma de coração A gente se ilude dizendo que a norma de coração A gente se ilude dizendo que a norma de coração E aí